E aí, eu acho que, e aí, Morano? Faz 10 anos que... Ainda não, pai. Esse cara foi o único sobrevivente de 10 pré-treino diferente, pai. Aqui, ó. Foi mesmo, né? Imorrível, pai. Agora a dose dela acho que é tudo, né, pai? Eita. Você tá fazendo, não, pai? Eu tô tomando a dose, tô mandando, pô? Ah, pro caralho. Ixi. Aí você é a corujinha, né? Mas me fala aí, tu nasceu em que estádio? Sou aqui, Panabirinha. Panabirinha. Nordeste. Sim. Esse aí, então... Tem uma cara de... Tem uma cara do quê, pai? Um gol, um gol, meu filho. Tu acha? Eu acho. Eu tenho certeza de lá cima e embaixo. Tu acha mesmo, né? Ó. E tu vê? Foi eu que inventei, eu já tomei. Como assim? O pão na cana é o seguinte, ó. É. Molha tudo e come? É. Por quê? Oxe, eu tomei aqui, eu já tô obriagado. Uma cachaça dessa carangueja me moscou. Cadê a cana? Eu na cachaça. Mas por que o pão, pai? Porque vai absorver. O dia que nunca tomasse pão com café, não? Já, por... Não, meu Deus, não. Tô aqui, pai. Tem que ter desafio. Vem comigo e vem sem medo. O que pão é isso, pô? É pão na pinga. É pão que você bebe ela com bucho cheio já, pão. Com o horário da pão. Bora. É a hora. É a hora. É a hora, viu? É. Peraí, mas com calma. Com calma. Bora. Bora. Isso. Não, bora. Opa. Opa. Bora. Não, segura o pão. Segura o pão aí. Agora aqui. Chega tu aqui. Eu quero que você pegue a outra... Não. A outra... Não. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não, tem que pegar a metade do pão. Tem que pegar a metade do pão. Tem que... Mas o pão você vai pegar a metade do pão. Deixa pro Bruno. Deixa pro Bruno. Cadê o Bruno? Não, é ele. Eu quero ele. É ele. Vai, vai, vai. Tá caindo. Tá caindo, pai. Pega. Pegou. Pegou. Caraca, pai. Comeu não, né? Esse aqui é nordestino, viu, pai? Arde, gata. Caraca, você joga o fosqueira aqui? Pão com café é pros fracos. Aqui na nordestina é pão com pinga. Só de que não tinha um peixe na casa. Eu achei que se tivesse um peixe... Toma, Brunada. Talvez. Eu já tô lá. Fiquei verbo, pô. Não, mas bora aí. Quero ver. Nordestina é isso, pai? Agora vai ser tua. Eu vou... Eu vou por causa de tu. Segura aí, Bruno. Eu vou por causa de tu. Não, agora sou eu que vou levar o carro. Viu, bebê? Bebê, segura, gata. É, agora você aguenta a pressão. Onde é que você achou essa menina aqui, filha? Espera aí. É rava, viu? Não, vai sair da câmera. Agora aguenta. Não, tô esfeitado, hein, mano? Dá pra boquinha agora. Viu? Vai, vai, quer pão. Não, não vai pão, galera. Gostou? Tá fozinho, tá? Gostouzinho? Olha aí, mano. Cadê o foco, minha gente? Graças a Deus, já fez. Mas a questão é, solteira? Alguém. 100% solteira. O que você veio fazer aí? Poxa, eu vim aqui cuidar de Bruninho. Por quê? Não falaram nada você, não, que eu vim. Não, não falou nada. Estou achando muito o saco da minha amiga, né? Eu tenho que cuidar dela. Então vamos lá dar pão na boca do Bruninho. Vamos lá, peraí, peraí. Alguém tem essência de bebê? Pão é uns ingredientes aqui, ó. Peraí, peraí que vocês vão, peraí. A cachaça... Bateu, pai? Estou muito embriagado. Bateu muito... Bateu mais rápido do que pré-treino, pô. Cachaça dá moleque. Essa fica perurcão, viu? Tem que experimentar alguma coisa pra ele, né? Pra ele tomar esse pão. Vamos ver. É o seguinte. Se ele comer um pão com cachaça, o que que ele ganha? A gente não pode pensar, né? O que que você fala? Tem que... Vamos ver, vamos ver. Porque o Bruninho vai estar... O que que você sugere? Vamos limpar as ideias, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não, não. Tu fica pra lá. Nós vamos pras ideias aqui. Não, seguinte, o Bruninho... Um beijão dele. Um beijão, né? Não, um beijão, né? Um beijão, né? Um beijão. Um beijão, tipo... Quem é o beijão? Se o Bruno. Se o Bruno não comer um pão com cachaça, não ajuda ele. Então chega nós ideias nela. Tá, um beijão. Vocês dois. Seguinte. Se o Bruno não comer esse pãozinho aqui... O que? Um selinho? Um beijinho. Só um beijinho pra ele ficar beijando um selinho, né? Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Um beijinho. Não seria a dona minha tia. Um beijinho. Só o seu. Puxa o seu. É, é. Ele puxa o meu, é? Tudo faz. Pronto, pronto. Ele puxa o seu. Pronto, bora. Ele é muito atirado. Ele vai puxar logo aqui. Cala a boca. Tá feito, né? Não pode mais se fazer. De jeito de se enrolar. Não pode voltar, cara. Você acha que essa menina é onde? Não partiu. Só com essas brasas, né? Você não sabe. Oi, avô! Oi, avô! Oi, avô! Oi, avô! Oi, avô! Oi, avô! Pra que isso, pai? Eu tô me preparando pra pegar jata. Vaselina? Tá vendo? Já começou. Pega a jata. Tudo bem? Ah, sai fora com esse negócio aí. Não, olha. Não, mas deixa eu te falar. Eu vim... Não, mas deixa eu te falar. Eu vim com uma... Mas a proposta é boa. Tu nem sabe o que é. Vai dormir comigo você? É uma coisa melhor ainda? Tá bom, pai. É o seguinte. Você falou só dormir, né? Não. Não, não o quê, porra? Ah, se eu dormir comigo, vai enchear na rola. Vai enchear no quê? Na rola. Eu queria te apresentar uma pessoa. Ei, Morália, bateu, pai? Eu não quero te apresentar uma pessoa. Não, eu só quero você. Tá vendo, amiga? Tá vendo? Tá vendo? Vai derrubar seu cachaça. Olha, não, mas sério. Eu vou te apresentar uma pessoa que você é especiador. É o seguinte. Não, não, não. Papo. Não, papo. Tá vendo? Tá vendo? Para de viçar, tá? Vem cá. Eu só quero ela. Escuta. Sai fora, meu. Vem cá, pai. Vem cá. Vamos para as ideias aqui. Fica em pé. Segura aqui, pai. Vamos para as ideias. Papo completo. Papo completo aqui. Vem cá. Ela trouxe uma amiga. Eu trouxe uma amiga minha, cara. Minha prima. É o seguinte, pai. É o seguinte. Papo 10. Vem cá. Papo federal. Você vai gostar. Vem cá, pai. Vem cá. Desce, pai. Vem cá, amiga. Olha só. Olha só. Olha só. Olha se não parece comigo. Não parece? Depois, especialmente, eu não sei que eu trouxe. Não, eu quero as duas, então. Para de ser guloso, brother. Porra, mano. Não dá conta nem de uma. O quê? Você... Eu vou te chamar, meu amor. Não estou vendo que você... Eu já estou falando... Pera aí, pera aí. Eu quero ver sua maldade. Vem cá. Fica aqui, Japa. Olha para cá. Vem cá. Fica aqui. Está vendo aí? Mostra o pau para ela. Oi? Não. Você não é malda, então? Não. Vai, vai, vai. É, senão é um putão. É, senão é um putão. Mostra, mostra, mostra. Você não dá conta de duas, três? Mostra a reação dela. Agora, eu quero ver sua reação dela. Eu não vou achar meu puto, não. Hoje? Não. E se a gente fosse dormir junto, tu queria mostrar, não é? Não, meu puto é pequeno. Deixa eu ver. Não, não, mostra. Não, não, mostra. Deixa eu ver. Mostra, Bruno. Não, pega não. Eu quero ver. Não, que pena. Mostra para ela. Deixa eu ver. Vai, só para mim. Só para mim. Que pegar, meu pai. É frieza. É frieza. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Só eu, só eu. Só eu, só eu. Vai, 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 vai. Saca o abajinho. Vai, Bruno. Ah, Bruno, aí até eu vou aí. É frieza. É frieza. Vai, eu quero ver, mas eu quero ver. Não, mostra não. Caraca, vai. Ela quer ver, pai. Deixa eu ver, mostra só para mim, Bruno. Mostra só para ele, Bruno. Mostra só para mim. Não, eu só... Não, eu mostro debaixo dos lençóis. Não, Bruno. Não, eu não... Tá bom, eu já me irritei também. Vem cá. Isso é o quê? Vem cá, coruja. Coruja, coruja. Corujinha, corujinha. 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 Respira, irmão. Deus do céu. Cadê a cachaça? Pera. Para, porra. Fica quieta. Tá vendo como é? Pegue a amiga. Pai, tu tá emotivo, como é? Ó. Trouxe uma coisa. É o seguinte. Não, não parece, não. Escuta. Parece sim. Caraca um beijo da Zona. Fica aqui, pai. Deixa eu ver. Vem cá, vem cá comigo. Caraca. Vem cá, ó. Ela vai molhar. Essa cana de gira canta. Deixa eu tomar. Ela vai molhar o pão. Na cachaça. Hum. Caraca, vale. Mas, ó. Olha, olha. Escuta. Olha pra bosta. Olha pra bosta. Escuta. Escuta. Coisa boa. Vamos olhar, tá? Tá. E você tem que engolir, tá? Engolir. Mas olha que você vai... Olha pra bosta. Aí, gente. Olha, olha, olha. Qual é o pão? Esse aqui? Não, aí. Eu achei que era esse aqui. Não, não. Parece pão de hambúrguer. Pão de chato. Presta atenção. É isso aqui só, pai. O quê? Só um bracinho. O que você vai ganhar? Pergunta. O que eu vou ganhar? Ah, beijo. Beijo igual... Não, não, não. Beijo igual ferro elétrico. Diga em cima e esquenta embaixo, mano. Você tá se gostando de um beijo de uma mulher dessa? Tá com a tua... Entendeu? Então tá, eu já vou. Eu vim cuidar, vou então. Tu vai perder, doido? É doido. Eu só beijo. Eu acho que tu tá achando um pouco. Você sabe onde eu coloquei isso? Onde foi? Eu vi você... Mostra tudo igual a ela. Mostra tudo igual a ela. Eu vi você no com ela. Não, você viu eu pelado e ela tava de um beijo de roupão. A palavra foi... Tinha alguma coisa por baixo? Hein? Tinha. O quê? Calceio que é, né? Que negócio bonito. Lindo. Gostou. Mas foco, foco, Bruno. Seguinte, vamos começar. A mulher chegou agora, porra. Come isso aqui e um beijo. Ela vai dormir comigo? Não, porra. Calma devagar, Bruno. Calma, tu pressa. É o seguinte, é o seguinte. Você vai ganhar um beijo antes. Deixa eu arrumar isso. Pra felicidade multiplicar, deixa comigo ela deitar. Calma, deixa eu comentar. Ela vai primeiro te dar um beijo, depois vai comer isso aqui. Fechou? Falou, tá fechado. Qual o beijo, beijo? Agora tem que dar um beijo. Agora é... Já tô enjoado do selinho, já. Não, mas aí tudo, né? É, pai. Progresso, porra. Nem todos os selinhos, nem todas as bocas são iguais. Coloque o seu. Nem todos os selinhos, nem todas as bocas são iguais. Pera, peraí. O cara vai ver o... Coloque o selinho, o seu. Fica parado, porra... Olha, eu trouxe uma mulher top pra você. Calma. Mas você é a única, exclusiva. Ele sempre fez o meu ar, tá doido. Doido, é? Ai, tem, tem, tem. Um segundo. Calma. Fecha o olho, ela vai te dar o primeiro selinho. Ah, pô, se você vai me fechar o olho, já sei que é primeiro. Já sei que é golpe. Já tomou a sua cama. Então. Tô boa noite, tá. Mas escuta, deixa eu falar. É muito que tá suado. Tô gostando, eu tô ficando nervosa, não sou do seu lado. Ó, deixa eu falar. Eu trouxe uma minha prima, gata pra caralho. Vem cá, prima, vem. Vem cá, minha. Deixa eu... Vem cá, minha, quem tá aqui? Ai, meu Deus. É de ontem. É de ontem ainda. Vai ficar pequeno da pinta. Vai ser um selinho, vai ser um selinho assim, ó. Vai ser um selinho assim. Olha só o que você vai perder se você não tocar. Calma, eu quero ver agora também. Eu quero ocupar o lugar do Wallace. Calma, eu quero ver. Deixa eu não mexer os olhos. Não me ilude mais. Não, né? Você não quer, então? Não. Não quer. Quero outras coisas, mas... Não, calma, pô. Você é muito rápido. Tem que ser devagar, moço. Mas sabe que eu sou rápido? Tá todo mundo querendo ver até o mural, rapaz. Eu tô querendo dar uma lapadinha nesse bicho. Tá vendo, pai? Vai. Eu vou te beijar, poço. Tá vendo? Sai pra lá. Então beija, rapaz. Então beija, pai. Vai fora, mano. Meu resort tava diferente. Galera, próximo vídeo eu vou desenrolar essa cena aqui. E aí? E aí? E aí? Obrigado.